E aí, galera, beleza? Eu sou o Bruno Lima e hoje vim aqui te ajudar a desvendar os mistérios da matemática. A aula de hoje é uma das aulas mais esperadas de todos os tempos. Muita gente, muita gente mesmo vem me pedindo, vem me cobrando para a gente falar sobre probabilidade. Probabilidade é um assunto que não vem atormentando só você que está tentando passar de ano ou passar no concurso, no vestibular. É um assunto que vem tirando o sono e vem preocupando muita gente há muitos séculos. Desde o século XVI, para ser mais exato, quando surgiu a necessidade de se calcular os riscos para determinar o custo de um seguro, ou quando o homem começa a se interessar por jogos de azar para poder ganhar dinheiro, ele começa a se preocupar com o cálculo das probabilidades de determinadas coisas acontecerem. O conceito de probabilidade é o seguinte, é o ramo da matemática responsável por calcular as chances de ocorrência de um experimento aleatório. E aí eu defino para vocês, como experimento aleatório, todo experimento cujo resultado não pode ser previsto inicialmente. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho uma moeda e aí nessa moeda a gente sabe que a gente tem duas faces. Uma das faces é a cara e a outra é a coroa. Quando... Ops, deu ruim aqui. Quando eu faço o lançamento dessa moeda e eu observo o resultado que eu encontrei, esse experimento é aleatório, porque eu não sei, antes de fazer o lançamento, o que pode acontecer. Então, sempre que eu tenho algo que vai acontecer e eu não tenho como prever com certeza qual vai ser o resultado, eu chamo esse experimento, experimento aleatório. Dentro desse experimento, a gente vai ter o espaço amostral. O que é o espaço amostral? Representado pela letra grega, ômega. O espaço amostral é o conjunto formado por todos os resultados possíveis de um experimento aleatório. No caso que a gente acabou de fazer aqui, do lançamento de um dado, o espaço amostral vai ser dado por cara e coroa. E aí a gente diz que o número de elementos do espaço amostral é 2. Beleza até aqui? Show de bola. E aí a gente vai definir um evento como evento certo. Brunão, o que é evento? Excelente pergunta, meu nobre. O conceito de evento dentro aqui de probabilidade, todo subconjunto do espaço amostral. Então, é algum conjunto de elementos que está dentro do nosso espaço amostral. Um evento é chamado certo quando ele vai acontecer em qualquer realização de um experimento. Por exemplo, quando eu lanço um dado de 1 a 6, qual é a chance de sair um número natural? Perfeito, é certo que vai sair um número natural. Então, a minha chance é de 100%. E eu tenho um evento chamado impossível, quando não existe a chance dele acontecer quando eu faço esse experimento. Por exemplo, no caso de um dado, como a gente acabou de falar, um dado de faces numeradas de 1 a 6, qual é a chance de a gente ter saída do número 0? Não tem como sair o número 0, porque a gente só tem as faces numeradas de 1 a 6. Então, sair o número 0, nesse caso, é um evento impossível. Tranquilo até aqui? Outro conceito importante dentro do estudo da probabilidade é o conceito de eventos mutuamente exclusivos, que são aqueles que não podem acontecer simultaneamente. Como exemplo para vocês, imagine o lançamento de um dado, mais uma vez, e eu quero que saia nesse lançamento um número ímpar e que esse número ímpar seja o número 4. Como assim? Tem como ser um número ímpar e ser o número 4? Não tem, essas coisas são excludentes. Ou o número é ímpar, ou é 4, porque 4 é um número par. Então, não tem como acontecer isso simultaneamente. E dois eventos são complementares quando a união deles é o próprio espaço amostral. E aí, um exemplo clássico que a gente tem de eventos complementares, é quando você está aí já planejando suas férias, ou então está planejando amanhã dar um pulinho na praia, e você dá uma verificada no canal do tempo, ou então no aplicativo que você tem aí no seu celular, para saber qual é a previsão de chuva, qual é a previsão de sol que vai dar no dia seguinte. Aí tem lá, amanhã, no dia tal, pelo horário da manhã, você tem uma chance de 10% de chover. Se a chance de chover é de 10%, a chance de não chover é de 90%. Ou seja, esses eventos, né, chover e não chover, são considerados eventos complementares. Eles vão dar, ao todo, 100% de chance. Tranquilo? E aí, a gente, para quantificar e poder resolver os exercícios, a gente tem uma fórmula que vai ajudar a gente a resolver as questões, que é a seguinte. A probabilidade de um evento A acontecer, é o número de elementos do evento A, sobre o número de elementos do espaço amostral. Ou, para você que é bolinha de pelo, que já está estudando probabilidade, porque muitas escolas já estão dando esse conteúdo para os bolinhas de pelo também, a gente pode considerar o cálculo da probabilidade como sendo o número de casos favoráveis, que é aquilo que interessa para a gente que aconteça, sobre o número de casos possíveis. Tranquilo? E uma observação também muito importante. A probabilidade de certo evento ocorrer varia de 0 a 1. Ou seja, 0 é menor ou igual à probabilidade do evento A ocorrer, que é menor ou igual a 1. Lembrando que 0, para a gente, equivale a 0% e 1 equivale a 100%. Ou seja, nada pode superar 100%. E para você que está aí pensando, ah, essa aula de probabilidade pode me ajudar, agora eu posso virar um milionário, vou jogar na Mega Sena amanhã. Espera aí, vai com calma. A sua chance de ganhar na Mega Sena, jogando por um único volante com 6 dezenas marcadas, a sua chance é de 1 em 50 milhões. Então vale a pena você ou guardar dinheiro para jogar mais dezenas, ou então estudar um pouquinho mais de matemática para virar um milionário. Para praticar alguns desses conceitos que a gente falou na aula de hoje, eu trouxe para vocês uma questão que caiu no Enem em 2005, que dizia o seguinte, as 23 ex-alunas de uma turma que completou o ensino médio há 10 anos se encontraram em uma reunião comemorativa. Várias delas haviam se casado e tido filhos. A distribuição das mulheres, de acordo com a quantidade de filhos, é mostrada no gráfico abaixo. Um prêmio foi sorteado entre todos os filhos dessas ex-alunas. A probabilidade de que a criança premiada tenha sido um filho único é... Primeira coisa que a gente tem que se ligar. Quem é o nosso evento e quem é o nosso espaço amostral? Quem é o nosso evento? É ser filho único. Então, o evento A é ser filho único. E o nosso espaço amostral é o conjunto de todos os filhos dessas ex-alunas. Então, muito cuidado, porque se você não olhar com atenção, não ler com atenção o gráfico eu enunciado, você vai acabar caindo numa pegadinha. Porque a gente tem que ver o seguinte, quantas ex-alunas não têm filho? Oito. Então, essa conta, esse número, não vai entrar pra gente na resolução. E aqui a gente tem sete ex-alunas que têm um filho. Portanto, a gente tem, por enquanto, sete filhos. Sete vezes um. Mais, temos também seis ex-alunas que têm cada uma delas, dois filhos. Então, daqui a gente tem seis vezes dois. E temos duas ex-alunas que têm três filhos. Ou seja, duas vezes três. Esse número que a gente tem aqui é o número de elementos do espaço amostral. Excelente. E aí a gente tem sete. Sete com doze, dezenove. Dezenove com seis, vinte e cinco. Esse é o nosso número de elementos do espaço amostral. E aí a gente tem que ver quantos são os meninos, quantos são os filhos que não têm irmão? Quantos são os filhos únicos? A gente tem aqui, como o número de elementos do nosso evento, sete. Então, o número de A é igual a sete. Enquanto o número do espaço amostral é vinte e cinco. Conforme a gente viu na aula de hoje, a probabilidade de um evento acontecer, de um evento A acontecer, é o número de elementos de A sobre o número de elementos do espaço amostral. Ou seja, nós temos aqui sete sobre vinte e cinco. Essa é a nossa resposta. sete sobre vinte e cinco. Tem essa opção? Claro. Letra E de helicóptero. Mete um x aí, meu nobre. E aí, galera? Tranquilo? Conseguiram compreender um pouquinho dessa tão falada, tão mal falada matéria, probabilidade? Espero que essa aula tenha ajudado você a clarear um pouquinho desse conceito, tenha aprendido um pouquinho mais daquilo que você não tinha conseguido ainda entender. É muito importante que você pratique, busque muitas outras questões de probabilidade, porque esse é um conteúdo que cada questão vai ser resolvida de uma maneira diferente. Então é muito importante praticar bastante para você poder chegar preparado para qualquer prova que venha cobrar probabilidade. Espero que a probabilidade de você tirar nota maior na prova aumente bastante depois dessa aula. Se você curtiu, já deixa seu like. Se você está chegando hoje, aproveita, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações e continue acompanhando o nosso canal, porque vem muita coisa ainda pela frente. Obrigado pela audiência e valeu!